Música Bem-vindos a mais um programa A Mesa com Graciette Simeone e hoje para variar o programa está simplesmente sensacional e hoje eu vou falar sobre mesa posta eu vou até a loja My Home, lá tem uma infinidade imensa de jogos americanos, suplá então eu vou mostrar e vou ensinar a forma correta de montar a mesa e eu vou mostrar que os detalhes fazem sim a diferença e no bloco receitas práticas eu vou ensinar duas receitas maravilhosas práticas aquela receita de bolo de liquidificador, pois é, são duas receitas o primeiro bolo é um bolo funcional, um bolo mais nutritivo com farinhas especiais e a outra receita é de um bolo de fubá cremoso, delicioso aquele bolo para a gente sentar com as amigas, tomar um café hum, que coisa melhor do que isso e o melhor né gente, tudo de liquidificador, super prático e delicioso espero que vocês gostem do conteúdo de hoje e o bloco Home Tips está aqui na loja My Home é uma loja de decoração e especialista em mesa posta eu vim aqui hoje para mostrar para vocês e contar algumas curiosidades dar algumas dicas sobre mesa posta, em especial jogos americanos e suplá então eu selecionei algumas peças aqui junto com a Ana e a Alba que são as proprietárias aqui da loja para mostrar para vocês que hoje em dia existem sim diferentes formas de jogos americanos eu vou começar mostrando esse jogo americano ele tem o formato de uma folha de costela de adão é uma peça super delicada com o bordado rechilier aí você olha, mas isso é de fato um jogo americano? sim, é por isso que eu quis fazer essa matéria para mostrar para vocês que hoje em dia gente, existem inúmeras opções você pode colocar um redondo como jogo americano e depois eu vou mostrar para vocês a diferença entre jogos americanos redondos e suplá porque muita gente pensa que quando vê algo do tipo assim redondo acha que é suplá, quando na verdade não então daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa diferença então a gente viu a renda aqui no formato da costela de adão a gente viu esse trabalho artesanal que é o crochê isso aqui há anos e agora voltou com tudo na decoração falando de redondo, tem o mais tradicional que eu acho incrível porque ele tem a opção de dupla face então você compra uma única peça e leva duas na verdade então você pode fazer algo mais romântico um dia e o outro dia algo mais, um pouco mais moderno, vamos dizer assim uma outra opção que está super em alta na decoração é o limão siciliano aposto que quem gosta, né, está sempre buscando inspirações e vocês devem ter visto por aí que o limão siciliano está super em alta aqui também é um bordado especial e eu queria mostrar para vocês que a gente consegue comprar, né, hoje em dia no mercado opções avulsas e essas opções que já vem com o guardanapo de tecido eu acho uma excelente opção porque aí a gente não precisa nem se preocupar com um item a mais que é o guardanapo de tecido agora se você quer impressionar o seu convidado para mim não tem nada mais lindo e mais chique do que esse jogo americano muito tradicional, é uma peça retangular de renda rechilier isso aqui, gente, olha, até um pão com ovo vai ser super valorizado não vai ter o mesmo sabor quando você coloca uma mesa posta com esse jogo americano e ele acompanha também o guardanapo de tecido isso aqui é puro luxo e eu quero mostrar também os mais tradicionais que é o que a gente, né, sempre vê por aí ele é básico, porém ele tem um detalhe que eu acho muito charmoso que é esse ponto ajúr, eu acho que ele faz toda a diferença na mesa outra opção, né, que aliás esse formato é um formato que está em alta também nesse universo de mesa posta e o tecido ele é ótimo, por quê? porque a gente pensa sempre em praticidade também além da beleza à mesa e o que eu acho fantástico é que a indústria têxtil está pensando também nessas praticidades não somente na beleza por isso que eles estão desenvolvendo tecidos que a gente pode esse aqui inclusive a gente pode lavar na máquina isso aqui é perfeito, né, porque muitas vezes a gente deixa de usar um guardanapo de tecido deixa de usar uma toalha de tecido ou um jogo americano e fala, ai, vai sujar e eu tenho dó não, hoje em dia praticidade e beleza andam juntas e muita gente me pergunta sobre toalhas de mesa Gra, mas as toalhas caíram em desuso? não, gente, elas não caíram eu particularmente continuo achando muito elegante eu acho que quando você monta uma mesa com a toalha de mesa ela fica mais aconchegante então ela não caiu em desuso a única coisa é que os jogos americanos maravilhosos vejam como esses, né, e os mais simples também eles vieram pra facilitar o nosso dia a dia às vezes tá numa correria ali, tá só você, seu filho, você e seu marido você não quer colocar numa mesa toda a toalha então ele otimiza espaço e tempo sujou? É só rapidinho, você lava somente aquele jogo americano então na verdade os jogos americanos eles são mini toalhas né, são toalhinhas individuais e eu acho que é por conta disso que tem aumentado aí a procura pelos jogos americanos e uma outra vantagem de utilizar os jogos americanos é que a gente consegue produzir mesas postas temáticas assim como essa aqui, mostra Bruno eu achei muito divertido com tema de cerveja, chope então se for fazer um churrasco eu acho muito bacana a gente colocar uma comida alemã, né, que tal? então a gente monta aqui, pode colocar uma louça branca mas esse detalhe fica por conta do jogo americano assim como esse, esse aqui é um trilho que eu peguei aqui com as meninas pra quem não conhece, o trilho ele tem esse formato e o comprimento depende tem vários tipos de comprimento inclusive, aqui a gente tá mostrando pra vocês algumas imagens de uma mesa posta oriental já montada aqui na loja e agora eu vou falar pra vocês sobre o suplá o que é o suplá? nada mais é do que uma base pro nosso prato só que hoje em dia existem muitos modelos no mercado eu vou mostrar pra vocês o mais tradicional então o suplá nada mais é do que uma base pro nosso prato lembrando, o suplá, ele só vai à mesa junto com o prato principal não utiliza-se o suplá pra prato de sobremesa então pra ser considerado suplá existem duas regrinhas o tamanho e o formato o tamanho é de 33 a 35 cm de diâmetro e ele obrigatoriamente tem que ter esse relevo aqui não sei se vocês conseguem ver mostra aqui Bruno, vou mostrar uma outra opção e pra que que tem esse relevo? pra encaixar, vou até pegar um prato aqui que eu deixei separado a gente encaixa, ó o nosso prato aqui no meio ele fica encaixadinho olha que graça ele encaixa, ó em todos os suplás por isso que é interessante manter sempre esse padrão de suplá olha, em diferentes modelos e uma outra curiosidade é o material hoje em dia, a maioria dos suplás é feito de um produto chamado melamina então, acho que a grande maioria de vocês já conhece é tipo um plástico duro, né? falando aí bem popularmente então a gente tem, hoje em dia eles são pintados vejam que esse é o mesmo modelinho cores diferentes que deixa a mesa sempre, como eu falei ainda mais especial e tem esse que eu acho que é bem tradicional pra quem não tem é uma ótima opção de aquisição ele é de inox esse de inox ele combina com uma variedade imensa de produção de mesa posta se você quer algo mais requintado aí você coloca uma louça mais fina olha que lindo que fica aí a gente pode até colocar o nosso jogo americano de renda rechilier imagina que produção fantástica e aqui tem várias opções mas separei apenas algumas pra vocês pra mostrar o que é de fato o suplá então aqui tem melamina o inox tem também de ratã né? que é aquela um pouco mais rústico tem de própria madeirinha tem de prata então tem aí várias opções dependendo do estilo do seu estilo do estilo da sua produção uma outra dúvida que muita gente tem é como montar a mesa com relação a toalhas e jogos americanos simples ou é um ou é outro se você utiliza toalha de mesa você não utiliza jogo americano se você utiliza jogo americano não utiliza a toalha de mesa simples assim uma outra dúvida o suplá eu posso colocar diretamente na mesa? pode hoje em dia existem mesas maravilhosas de madeira lindas maneiras de demolição assim como essa aqui olha que linda a gente poderia sim colocar somente o suplá em cima da mesa não tem problema por quê? porque ele está protegendo o prato de uma certa forma então aqui eu vou ensinar para vocês a forma correta da montagem de uma mesa posta aqui eu optei por um jogo americano então lembrando se você for colocar a toalha não usa jogo americano e aqui então como eu optei por jogo americano eu não vou colocar a toalha próximo passo o suplá posiciona no centro tanto nas laterais quanto na altura certo? é obrigatório o uso do suplá? não não é obrigatório o uso do suplá mas eu acho que ele além de ter a funcionalidade dele para não deixar escorregar o prato entre outras coisas ele deixa a nossa produção ainda mais charmosa outro passo é colocar nosso prato principal aí se você for servir uma entrada uma salada algo assim a gente vem com o pratinho menor que é o mesmo pratinho que a gente utiliza para a sobremesa a gente coloca em cima outra coisa talheres lembrando sempre que a faca sempre do lado direito com o corte voltado para o lado de dentro posiciona desta forma e o garfo do lado esquerdo teoricamente a nossa mesa já está pronta aí você pode optar por colocar guardanapo de papel ou tecido como a gente já está fazendo uma mesa um pouco mais requintada então ele pede um guardanapo de tecido você pode fazer as dobraduras existem inúmeras dobraduras ou a gente pode fazer que é muito fácil a gente abre o guardanapo pega um porta guardanapo olha esse que luxo também de costela de adão a gente faz uma pinça com as mãos aqui ó e puxa olha que graça que fica olha como enfeita ainda mais a produção Gra existe lugar correto de colocar o guardanapo de tecido segundo a etiqueta você pode colocar o seu guardanapo de tecido em cima do prato ou do lado esquerdo e para finalizar a nossa produção de mesa posta uma taça translúcida e essas foram algumas dicas de como montar uma mesa posta de uma forma correta como ela deve ser e você viu como é simples basta um pouquinho de planejamento um pouquinho de amor dedicação que eu tenho certeza que a sua mesa sua recepção nunca mais será a mesma e se você tiver mais alguma dúvida passa aqui na My Home que as meninas com certeza vão ajudá-las e no próximo bloco será receitas práticas com duas receitas deliciosas de bolo de liquidificador e no próximo bloco e no próximo bloco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL